Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o pató que vem Olha a pató, 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 pató Olha a figura gatinha, senão vai sair do galope Pató, pató, pató Pató, 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 pató Sampaio, vai Faz novinha, faz novinha Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palma da sol Na palmadinha Na palmadinha Chegou Nas pazinhas essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim E ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pató que vem Olha a pató, 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 pató Olha a figura gatinha, senão vai sair do galope Pató, pató, pató Outro, champaio Vai As noventa As noventa Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E uma cavala mesmo Vai cavala, cavala, cavala Vem cavala, vai cavala No cavalinho Vai Vai Vem 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 Vem